E aí, galera! Gordinho na área trazendo mais um vídeo para você. E hoje, gente, uma receita fácil, sabe? Uma receita bem fácil mesmo, que é o queijo manteiga. Então, roda a vinheta! O queijo manteiga, gente, ele tem, assim, a sua origem no Norteeste. Eles consomem bastante, principalmente na Bahia, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. E lá eles chamam de queijo manteiga. Eles usam muito no cuscuz e na culinária do dia a dia deles. Aqui em Minas, a gente tem um outro nome, que é o requeijão manteiga. É o mesmo processo, porém, assim, são regiões diferentes, eles deram o nome, mas a composição e o modo de fazer é a mesma coisa. Então, vamos para os nossos ingredientes. O Gordinho na Área, ele está no Instagram. Isso mesmo, arroba Gordinho na Área. Vá lá e seja o nosso seguidor. Para a nossa receita, nós vamos precisar de 500 gramas de mussarela, 150 gramas de manteiga e duas caixinhas de creme de leite. Lembrando a todos que, para essa receita, precisa ser manteiga, ok? O creme de leite, gente, tem que ser de caixinha, porque o de lata, só se você tirar o soro, porque senão ele vai talhar e você vai perder todos os ingredientes. Então, compra um creme de leite melhor, sabe? Porque ele vai dar mais consistência. Agora, esse processo que nós vamos fazer é o seguinte. Primeiro passo seria fazer o queijo, aí depois cozinhar a massa que vai chegar na mussarela e depois agregar a manteiga que vai chegar no queijo manteiga. Então, nós já vamos adiantar dois processos que já é pegar a mussarela, certo? Porque esse processo leva dois dias para poder fazer e aqui vai ser bem mais rapidinho. Você vai conseguir fazer na sua casa. Nós vamos pegar a mussarela já pronta e transformar no queijo manteiga. Gente, vai ficar maravilhoso e muito fácil de fazer. O Gordinho na Área, ele está no Facebook. Vá lá e curta a nossa página. Olha que fácil, como que é simples de fazer. Em uma panela, pode ser um antiaderente ou o que você tiver na sua casa. Nós vamos colocar o creme de leite. A manteiga, manteiga mesmo, viu, gente? 150 gramas. Às vezes a pessoa, ah, eu vou colocar mais manteiga que vai ficar mais gostoso. Gente, não coloca porque ele vai talhar e você pode perder. É igual o brigadeiro. Quando ele talha, gente, é porque colocou muita manteiga. Então, 150 é a quantidade certa. Aqui a mussarela. Que são 500 gramas. E eu vou ligar o fogo. Vou ficar mexendo até derreter. Isso aqui vai fundir. Vai derreter e vai virar um queijo só. A mussarela, ela já está derretindo. Aqui ela já está se misturando. Olha como que está ficando. Então, agora, nós vamos ficar aqui cozinhando por mais ou menos 3 minutos. É a conta de derreter tudo. É rápido, gente. É muito rápido mesmo. Eu ainda estou continuando com o fogo alto. Assim que ele começar a borbulhar, aí eu abaixo. Mas é rápido o processo. Já está ficando bem líquido. Abaixei o fogo. E já está praticamente pronto, viu, gente? Já está bem lisinho, está vendo a consistência? Assim que tiver praticamente um mingau, aí já está pronto. Nós podemos desligar e levar para uma forma. Aqui eu tenho um refratário. Ele mede 10 por 20 e tem 6 de altura. Mas você pode colocar num pote de sorvete que dá certo. Mas primeiro, gente, unta com um pouquinho de óleo que vai facilitar na hora de desenformar. Aí agora é só colocar. Olha que bonito. E rende, viu, gente? Vai dar um requeijão bacana. Eu vou esperar ele esfriar e vou levar à geladeira de 4 a 6 horas para ele ganhar, né, aquela firmeza, para ele ganhar consistência. E aí eu volto com você. E aí 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 galera, gordinho na área de volta com você Olha como ficou o nosso queijo Gente, ele ficou 6 horas na geladeira Pra ele ganhar mais consistência E se você quiser deixar de um dia pro outro Fica melhor ainda Mas só de ver, a gente come assim Só com os olhos E ele fica, né gente, com essa aparência E rendeu bastante, viu gente Rendeu 1kg de queijo manteiga Queijo manteiga no Nordeste, né E aqui em Minas a gente dá o nome de requeijão manteiga E agora eu vou partir Gente, fica uma textura E gente, ele fica, né, com essa aparência Olha como que fica macio Como que fica, gente É uma delícia E eu vou experimentar Porque esperar esse tempo todo na geladeira, né A gente já fica E com um cafezinho Nossa gente, que delícia Esse gostinho da manteiga que ele deixa Fica maravilhoso Ele fica, gente, parecendo O requeijão Mas porém A manteiga deixa ele mais cremoso Sabe? Fica uma textura diferente Uma delícia Pessoal Eu espero que você tenha gostado da nossa receita Você que está chegando agora Seja bem-vindo Inscreva-se no nosso canal Ative o sininho Que você será avisado Toda vez que postarmos um vídeo novo Essa receita vai estar na descrição Com todos os ingredientes E com todas as medidas Nos comentários Deixe o seu comentário A sua dúvida Os seus elogios Que nós vamos responder Com muito carinho E agora É aquela hora de muita alegria É a hora do abraço do Gordinho Você que deixa o seu nome Cidade e Estado O Gordinho manda um abraço Com muito carinho Cleusa Maria Três Coroas Rio Grande do Sul Um grande abraço pra você E pra todo o Rio Grande do Sul Alexina Gonçalves Várzea da Palma Minas Gerais Um grande abraço pra você Maria Eurípedes Minassu Goiás Um grande abraço pra você E pra toda Goiás Ângela Vieira Vitória da Conquista Um grande abraço pra você Rosa Maria Ela é baiana Gente Mas ela mora em São Paulo Um grande abraço pra você E pra toda São Paulo Rosângela Soares Goiânia Goiás Um grande abraço E obrigado por estar conosco Elaine Cristal Do Campo Grande Mato Grosso do Sul Um grande abraço pra você E obrigado né gente Pelo todo carinho O Gordinho na área Vai ficando por aqui Um forte abraço Fiquem com Deus Tchau 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 Ô ô ô ô ô ô ô ô ô Amém.